Bom, meus amores, eu tô por aqui, né, mais uma vez, graças a Deus, né, e tô preparando um fígado verde, né, fígado de boi, e vou mostrar pra vocês, tá? Eu ajeitando aqui. Tô cortando ele, né, ó, já cortei uma parte, tá aqui, ó. Eu corto assim, né, compridinha, aí vou aqui, corto no meio, ó, eu gosto dele mais fino, gosto dele grosso, não. Tô aqui cortando, né, tá meio escuro, viu, a janelinha daqui é bem miudinha, vou cortar tudo de novo, que já fica melhor, né, aí vou assar uma parte daqui a pouco, aí deixa o resto pra depois. E como eu tinha comprado fígado de boi, mas... Aí foi pra rua ontem, aí me deu vontade de comer fígado, viu? Aí eu comprei. É. Vou botar para as nossas coisas aqui também, viu? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Já cortei todos os filhos, eu vou teixar aqui, eu vou lavar essa luz aqui, eu vou juntar, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.